Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de COD Warzone. Rapaziada, teve um vazamento que mostrou aqui todas as novas skins da Monster que estarão chegando. Vou mostrar já já com todos os detalhes pra vocês. Mas já se inscreva, ativa o sininho e fortalece o nosso trabalho, beleza? E aqui nesse vídeo também vou te mostrar tudo que vem gratuito com o BO6 já de início. Aqui, pra quem não tá sabendo, a parceria da Monster e o COD já tem um tempo, tá? Então aqui tem alguns exemplos, por exemplo, que a gente conseguiu resgatar. Inclusive, vai ter alguns links na descrição aqui do canal que você pode fazer o resgate gratuito de algumas dessas aqui, ó, que eu deixo já a Mostra. Essa, principalmente, tem um link gratuito, você pode ir lá e testar e ver se ainda está disponível caso você não tenha resgatado. A grande maioria das pessoas eu sei que já tem, mas sempre chega alguém novo e aí é importante a gente falar isso, tá bom? Agora eu vou te mostrar a revelação, tá, que teve dos vazamentos. Pra vocês observarem que não tem nada a ver com essa skin aqui, cara. É uma skin feminina totalmente diferente do que você está habituado aí envolvendo as skins da Monster, que essas são bem características, né? Afinal, motoqueiro, uma parada radical, um mergulhador e tudo mais. Mas vamos lá, ó, se liga. Aqui começa uma das primeiras recompensas, rapaziada. Uma Sniper com essa caracterização, né, verdeada da Monster, bem característico mesmo da marca. Bem destaque o nome Monster. E aqui, aquelas palavras de sempre, né? Eles têm, acho que é Unleash the Beast, acho que seria isso a expressão que tem. E Double XP, que a gente vai conseguir resgatar. Aqui está a skin da Monster, que chegará no BO6. Vocês estão vendo que a imagem nem está das melhores, por isso que você percebeu que na Tub não está uma imagem tão legal assim. Mas é porque o vazamento mostrou, acredito que eles tiveram acesso ao código-fonte do próprio site da Monster. Conseguiram burlar ali e pegar, porque aparentemente essa imagem é como se fosse aquelas imagens pequenininhas que mostram ali nos sites de resgate da Monster. Não está a imagem dentro do jogo ainda, afinal nem foi lançado, né, rapaziada? Mas essa é a arte e nós teremos, assim, algumas cores. Uma dessas, azul com preto, né? A gente consegue ver essa personagem feminina. A outra, um branco meio roxo, bem claro. Não sei exatamente qual é a paleta de cor aqui. Ficou um pouco difícil de notar. Mas a gente consegue observar que o operador vai ser uma operadora feminina. E, bom, algumas pessoas preferem bem mais. Só que eu acredito que ficou menos característico do que era, por exemplo, a skin da Monster anterior, né? Aquela parada mais radical. Mas talvez também tenha que entender como vai ser a proposta dos operadores dentro do BO6, né? Talvez eles queiram manter essa identidade mais clean, né? Eu diria, porque aquelas skins da Monster eram mais chamativas. Essa daqui é um preto e mudando a cor de acordo com a paleta de cores das temáticas das latinhas, né? Que tem da Monster. E aqui, a verde com preta, tá? Então, você já conseguiu ver uma diferença bem considerável entre elas e a da temporada passada. O que é importante, afinal de contas, tem que ser característico, né, cara? Cada um tem que ser, vamos dizer assim, a sua personalidade. Não adiantaria ser uma cópia do ano passado, porque não despertaria interesse. Inclusive, já quero saber de você se você curtiu essas aqui. Eu curti demais, achei bem da hora, eu acho sempre legal essas variações, mesmo aí fugindo um pouco, né, da expectativa de alguns vazamentos anteriores, que poderia ser algo radical, novamente, né, como foi aquela do motoqueiro. Mas aqui nós temos essa imagem. Agora eu vou te mostrar mais informações e mais detalhes a respeito desse resgate, como você pode fazer, quando será que isso vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. E olha só, rapaziada, no site da Monster Energy, olha só por que acharam aquela imagem. Não foi apenas vazamentos, eles já disponibilizaram. Tá aqui, ó, a skin do operador. Então, oficialmente está aqui. Além de vazamentos, tem a confirmação nesse momento. A segunda lata que você fizer o resgate no site vai estar disponível aqui. Um operador, mais 15 minutos de double x-paint. Se tu quer aquela verdinha que é mais característica, já estará disponível na segunda lata que você comprar. Passando um pouquinho mais para o lado, olha só. Eles estão deixando restrito apenas esse aqui, nesse momento. Mas vocês observaram que existem outras cores. Possivelmente, tá? Isso é possível que seja para o Brasil apenas nesse momento essa skin aqui verdeada. Verde, né? Mas sempre tem maneiras, rapaziada. Como, por exemplo, olhar no próprio Eneba.com, que é um site de vendas de skins, de códigos, de ativação de produtos, de games e tudo mais. É um site bem confiável. E assim que lá estiver disponível, tudo liberado, entre várias skins diferentes chegando para o BO6, eu ensino aqui uma maneira de como você vai fazer esse resgate. Eu espero que lá esteja disponível. Porque existe uma restrição que você tem que ficar ligado em relação ao Eneba. Quando você vai comprar algum tipo de produto, a ativação tem que ser global. Porque algumas parcerias ficam restritas a regiões. Então, por exemplo, pode ter uma skin azul lá, mas talvez ela seja restrita apenas para o mercado americano. Se você é brasileiro e comprar, não vai dar certo, tá? Tem que ser ativação global. Então, fica calma aí, que na hora que rolar as possibilidades de a gente ter as outras skins, através desse método do Eneba, eu mostro aqui para vocês. E aqui no site do Detonage, ele mostra um pouco de todas as recompensas promocionais e desbloqueios de DLC do BO6. Então, assim, recapitulando para geral, tudo que já tem disponível, que você provavelmente, por ter jogado a beta, feito pré-venda, você já vai ter no início do lançamento do jogo. Vocês estão observando aqui essa arte até com as duas skins? Pois é, existia uma espécie de rumor com essa paleta de cores, essa temática bem baseada do que foi a skin anterior, mas uma adaptação para a atual. Só que a gente viu que, bom, vai fugir completamente do que em geral tinha feito de rumor, né? E aqui, a parceria da Monster. Cara, isso é muito legal. Para o mercado americano, eles têm mais algumas coisas, né? um sorteio de alguns relógios personalizados envolvendo. Teve no MW3 e aí agora é do BO6, estão com características bem específicas do jogo, paleta de cores, né? A temática. Para quem curte, pô, muito da hora. Só que vai ser uma edição de 500 itens. Eu acredito que vai ser uma parada muito cara, velho. Muito, muito cara mesmo. E quanto mais você restringe e limita um item, muito mais valorizado ele fica, né? E aqui a outra, uma das primeiras camuflagens DLC que já foi anunciada e vem com a estátua da Wonder Waffle, né? Aqui, ó, em escala de um e meio. Cara, 350 dólares, mano. Vai ser tipo um... Para você colocar um objeto de decorador, assim, para colecionador, né? Para você colocar no seu cenário. Isso é para o mercado americano. Infelizmente, para a gente, não tem, né? Mas quem comprar isso aqui vai ganhar essa camuflagem diferenciada. E aí isso vai ser um item extremamente raro dentro do jogo, cara. Pensa comigo, quem vai ter condições, assim, de 350 dólares gastar uma parada? Mesmo no mercado americano, isso é uma coisa muito cara. Isso aí dá um console, mano. Você compra um Play 5 lá, entendeu? Por uma skin. Então, realmente, eu acho que vai ser uma coisa bem, bem limitada. E a gente provavelmente vai conseguir observar alguns criadores de conteúdo gringo aí um pouco maiores, né? Que tem, bom, tem mais bala para gastar, vamos falar dessa maneira, tem mais grana. E contatos que provavelmente vão estar exibindo nas lives. E assim que tiver, também mostro para você, se tiver curiosidade, é claro. Alguns outros itens, né? Que, por exemplo, o Twitter, afinado o Twitter, né? Para a gente, infelizmente, porque até agora não está liberado. Mas assim que, bom, essa bagunça toda se organizar, sempre tem algumas recompensas que são gratuitas que eles soltam no Twitter, através de campanhas que você tem que, por exemplo, comentar, colocar algumas palavras, repostar, enfim. E aqui, para quem jogou a beta, para quem assistiu, já tem isso aqui, ó, conquistado, tá? Então, se você tem dúvidas, vai na sua aba lá na twitch.com e procura suas recompensas. Se você assistiu na época, já vai estar lá, considerado assim como coletado, um item resgatado. E assim que o jogo for lançado, tudo isso aqui, ó, já vai aparecer junto. Então, você já vai ter armas no início com blueprints. Se você não fez nada disso, mas jogou a beta, olha só a quantidade de coisas que você vai ter aqui para poder resgatar, né? E conseguimos observar duas skins de operador, que eu vi muita gente conseguindo, né? Quem conseguiu jogar na pré-venda, vamos falar dessa maneira, através do Game Pass, com ótima possibilidade. Então, essa skin aqui mais verdeada e uma skin mais stealth, mais cinza, que eu acredito que seja bem melhor de jogar, até mesmo por questão de ser camuflada, né? Em relação a bens escuros e tudo mais. E a questão da Monster, mais uma vez, eles falam aqui e tudo, tá? E tem algumas outras promoções que é para chegar no decorrer de algumas DLCs, mas à medida que isso for surgindo e sendo revelado, eu vou mostrar mais e mais informações para vocês, tá bom? Mas está aí as novas skins da Monster, né? Principalmente essa daqui, que a gente já vê que está no mercado brasileiro, é importante mostrar, tem que estar logado na questão aqui do Brasil. Mas quando eu estiver no dia 25 de outubro, eu faço um vídeo resgatando para você ver como faz, entendeu? Porque eu não sou muito a favor de a gente fazer esses resgates anteriormente assim, porque às vezes pode dar algum problema, pode dar algum bug, você comprar umas latas, dá algum erro. Enfim, cara, envolve dinheiro, né? Então, quando envolve grana, é bom a gente ter um pouquinho mais de cautela, tá bom? Até porque se vocês fizerem aqui, eu dizendo para você resgatar já e caso dê algum erro, você provavelmente vai achar que a minha instrução foi errada e aí pode ser apenas um erro no site. Então, quando tiver acontecido, eu vou fazer aqui, gravo, se der tudo certo, eu mostro para vocês, beleza? Então, um abraço, fica com Deus.